Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do colégio Emmaus, turma do segundo ano. Olá, segundo ano, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a minha avosta melhora um pouco, né? Vamos fazer a nossa chamada? Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Neiser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas, Sofia Ribeiro, professora Graça, ei, segundo ano, mais um dia, né? Fazendo atividade por aqui, corrigindo a atividade que vocês fizeram, agradecendo a Deus por mais um dia, por essa oportunidade que a gente tem de estar estudando, né? Nesse momento agora e somos felizes, graças a Deus, né? Vamos iniciar a correção? Então, gente, eu continuo, vou deixar a página aqui para esperar os diálogos, tá? Quem já me mandou, você já sabe, agora quem não enviou, podem enviar ainda, tá? Certinho? Para brilhantar nossas aulas. Vou esperar aqui, tá bom? Eu recebi... Que bom, estou recebendo as palavras que pedi para o nosso ditado, quero receber de todos, quero receber de todos vocês. Teve um aluno que já me enviou, mas tem muitos alunos para me enviar ainda, não é? Assim que eu receber, né? Eu queria fazer o ditado essa semana ainda, tá bom? Assim que vocês assistirem as videoaulas, me enviem, por favor, tá bom? E depois do ditado, eu coloco a atividade que vocês fizeram aqui para vocês, para todo mundo ver como esse segundo ano é esperto, inteligente e participativo, tá bom? Então, estou aguardando. Aqui, vou colocar, vai ficar lindo, não vai? Então, vamos iniciar fazendo a correção do para casa. O primeiro foi assim, olha, as frases abaixo foram escritas com erro de ortografia. Muitos erros, não é mesmo, gente? Em algumas palavras, reescreva-as, corrigindo-as. Aí, eu falei para vocês assim, não precisam copiar a frase errada, já pode fazer, enumerar e fazer no caderno de vocês, corrigindo de uma vez, né? Eu comi pastéis e salada de alface. O que que estava errado nessa frase? Primeiro, ela começou com letra minúscula, tá? Super errado, não é verdade? O plural de pastel é pastéis e não pastéis. Alface não se escreve com U e nem com dois S. Vamos ver como ficou a correção? Eu comi pastéis e salada de alface. As suas, que vocês fizeram, ficou igual a minha. Então, tá certinho. A de baixo. Os caminhões correm muito. Nossa, o que que tá errado? Iniciou com letra minúscula. A gente até fala os, mas escreve os. Caminhões correm muito. Vamos ver? Os caminhões correm muito. Quando a gente observa uma frase errada e a outra frase correta, a gente fica pensando assim, será que tem gente que ainda escreve assim? Se a gente não prestar atenção, é arriscado escrever errado. Por isso que a gente tem que ter muita atenção. Vamos pra letra C. Eu gosto de assistir carrossel. Nem é carrossel esse aí, ó. Também começou com letra minúscula. Tem que ser no lugar de dois S. Vamos ver como que ficou aqui, ó. Eu gosto de assistir carrossel. E carrossel com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio. é nome de um programa, uma novela de criança, né, que passa. Letra D. O bolso da calça do homem está furado. Gente, só tem três palavras certas aqui, o resto tá tudo errado. Vamos ver como ficou? O bolso da calça do homem está furado. corrigiram aí certinho, tá tudo certinho agora? Então, vamos prosseguir. Na atividade 1, as frases possuem substantivos comuns? Sim, né, gente? Quais? Sim, pastéis, salada, alface, caminhões, carrossel, bolso, calça e homem. Lembrando que carrossel é substantivo, mas é próprio. Eu quis deixá-lo aqui pra ser tido como substantivo, mas ele não é comum. É próprio porque ele iniciou com a letra maiúscula, tá bom? Três, escreva três palavras terminadas com ã e dê o plural de cada uma. Não sei quais vocês escreveram, eu deixei as minhas aqui, olha. pão, pães, mamão, mamões, avião, aviões. Vamos prosseguir? Na quatro tinha um trecho e eu pedi pra vocês grifarem todos os adjetivos. Lembrando que adjetivo é a palavra que caracteriza os substantivos, caracteriza os seres, né? A casa era muito bonita, bonita tá caracterizando a casa, que é um substantivo. Tinha um belo jardim. Belo também tá dando característica pro jardim. E como que eram os carros? Luxuosos, né? Características dos carros. Completavam o cenário. Logo na entrada, um maravilhoso chafariz. Maravilhoso tá caracterizando chafariz. Ana, uma linda mulher. Linda é o adjetivo que caracteriza mulher. Tinha belos lábios. Olha aqui, belos também, caracterizando lábios. Moravam no Brasil desde que nasceram em São Paulo. Havia comprado a casa por boa soma de dinheiro. Não era ruim, nem pouco, era uma boa soma de dinheiro. Fizeram a correção? Ou tava tudo certinho, não precisou de corrigir nada? Então, parabéns, vamos prosseguir aqui. Tinha um texto, né, que eu falei pra vocês assim, olha, na próxima aula eu leio o texto. O boi de Luiz não era bem um boi, era mais um boizinho. Isso porque ele era pequenininho, fofinho, engraçadinho, bonitinho e gordinho. E todas as outras palavras legais que você possa usar no final, inho, exceto moinho e redemoinho, que apesar de serem palavras legais, não são adjetivos. O nome dele era Pepe, não porque seus pais tivessem dado esse nome para ele. Afinal, seus pais eram bois e bois normalmente não se comunicam através de mogidos e não de palavras. Mas, porque Luiz, que não era um boi, tinha lhe dado esse nome. Sabe como é? Pessoas gostam de dar nomes para seus animais de estimação. Eu tinha lido sim, até comentei que a gente dá nome aos pets da gente e pedi para retirar todos os substantivos comuns. Boi, boizinho, ele é comum, professora, está com letra maiúscula. Sim, porque ele iniciou uma frase, tá bom? Boi, boizinho, palavras, moinho, redemoinho, adjetivos, nome, pais, professora, adjetivo, adjetivo é um substantivo? Sim, adjetivo dá nome a uma classe de palavras. Mugidos, pessoas, animais e estimação. Vamos prosseguir? Ainda com o mesmo texto, eu pedi para retirar os substantivos próprios. No caso aqui, haviam apenas dois no texto. Não era da fonte que o texto foi tirar. Os substantivos próprios, Luiz e o Pepe, escritos com letra maiúscula. Ainda sobre o texto, pediu para retirar os adjetivos que estão escritos no diminutivo. Ainda dei um exemplo fofinho, né? Pequenininho, fofinho, repetir, engraçadinho, bonitinho, gordinho. Muito fácil, não estava, gente? Vamos ver agora a oito. Retiro do texto todos os substantivos no feminino. Vamos ver aqui. Boi, Luiz, não é feminino. Redemoinho, moinho, também não é feminino. Palavras, tá no feminino, registrei aqui, as palavras. E as pessoas, os outros, todos, vocês coloquem o artigo o, ou a, os, as, um, uma, antes deles, que vocês vão observar que não são femininos. Apenas, eu posso colocar as antes de palavras e antes de pessoas. As outras, e aqui, os animais, os nomes, aí as pessoas, certinho, o pepe, o boizinho, então, femininas são apenas duas. No texto existem palavras acentuadas? Sim. Quais? Poucas, né, gente? Vamos vir aqui, ver aqui de novo, Luiz, depois do Luiz, Luiz, nós achamos você, depois de você, nós achamos através, tem Luiz novamente, mas não precisaria repetir, através e é. Onde que tá o é? Através tá aqui e o é. Tinha Luiz duas vezes, mas não precisaria repetir, tá bom? certinho aí, gente? Tem acento agudo e circunflexo, né? A dez, eu pedi pra vocês escreverem cinco palavras com o encontro consonantal na mesma sílaba e cinco com o encontro consonantal em sílabas separadas. Eu não sei também quais vocês escreveram, eu deixei as linhas aqui, olha, bravo, tá vendo? Fica na mesma sílaba, em sílabas separadas, aqui o N e o C ficam em sílabas separadas, em, cantar, N e T também, ó. Aqui nessa palavra tem dois encontros consonantais, olha, tem o PR, né? Mas como eu pedi em sílabas separadas, aqui eu grifei, deixei amarelo apenas o M e o P. Aqui o ND, NT e ST. Então aqui nós temos as palavras com encontros consonantais na mesma sílaba e em sílabas separadas. Nós vimos esse conteúdo em umas videoaulas anteriores que nós ministramos por aqui, tá bom? Então hoje, nossa correção terminou, foram dez atividades, enquanto eu estou fazendo a correção, a gente tá revendo o conteúdo, né? Agora, eu vou mostrar para a casa pra vocês, explicar o para a casa também, no para a casa vai ter algumas palavras que vocês vão ter já que estar estudando pro nosso ditado, né? Eu pedi pra vocês estudarem várias palavras com LH e com LI. Um aluno do segundo ano já me mandou, estou aguardando os demais, tá bom? Vai ser um ditado muito legal. Vamos ver aqui agora. Para a casa. Agora, eu não vou ler esse texto, eu vou ler quando eu for fazer a correção. o texto, o título do texto é assim, olha, A Terra é Mesmo Redonda? É um texto pequenininho, tá gente? Bem pequenininho mesmo. A letra tá com uma fonte maior aqui, mas o texto é muito pequenininho. A 1, vocês vão ler o texto. A 2, tem a interpretação do texto, olha, em que as pessoas acreditavam durante um longo período, depois as pessoas vieram entender que a Terra era redonda, porém, com novos instrumentos, descobriram um novo formato. Qual é? Esse estranho formato não dá para ser visto a olho nu, mas por isso, mas, por que isso acontece? 5, no texto aparecem adjetivos? Quais são eles? Então, essas atividades aqui são relacionadas ao texto, que é pequeno e tá tranquilo, não tá? aqui, gente, eu deixei uma tirinha, porque nós também estamos estudando diálogos, né? Então, aqui, olha, observe a tirinha abaixo e crie uma história sobre ela. Não se esqueça do título e dos sinais de pontuações corretos. Essa tirinha não tem fala, vocês estão vendo? Essa linguagem aqui, olha, é não verbal, sem fala. Aí, eu deixei, a tirinha, vocês conhecem esses personagens, cada quadrinho aqui, dessa tirinha, vai ser um parágrafo. Então, quantos parágrafos deve ter, no mínimo, seu texto? Quatro. Pode ser mais parágrafos? Claro, no mínimo, quatro parágrafos. E, atentar para o título que você vai dar, sinais de pontuação. Agora, aqui, eu vou falar assim, quem quiser tirar foto desse texto, pode mandar para mim. Aqui, eu não estou deixando como para a casa, não. Estou falando quem quiser, porque é muito bom ver a atividade que vocês fazem, colocar aqui e interagir com vocês, né? Estão com a letra tão bonita, eu estou muito feliz com essa turma. Aí, gente, tem um texto também, leia o texto abaixo, retira dele todas as palavras com LH. Professora, de novo, sim, nós iremos fazer um ditado, você se lembra? Não tem um texto aqui, não vou ler o texto agora, tá bom? Esse texto tem três parágrafos apenas, na questão oito. No primeiro, vocês vão retirar as palavras com LH. E na oito, vocês vão separar essas palavras que vocês tiraram aqui e classificar quanto ao número de sílabas. Vocês já podem fazer de uma vez. Copie, separe em sílabas e classifique, tá bom? Aí já fica completinho a atividade. a nove, também a ideia do texto. Vocês vão retirar todas as palavras que estão escritas, escritas, me perdoem, no plural. Agora eu vou só falar uma coisa, Jonas não está no plural. Jonas é o nome do personagem, tá? Então não está no plural. Não existem muitas palavras no plural aqui, não. São poucas, tá bom? Vocês vão retirar e registrar no caderno também de vocês. Aqui todo mundo gosta, não gosta? Quem não gosta de fazer uma cruzadinha? Só que essa cruzadinha aqui, quem quiser fazer no caderno, pode desenhar e fazer. Mas eu deixei aqui mesmo para vocês visualizarem porque o que eu quero é que vocês completem essas palavras aqui, ó. Já podem também registrar no caderno completando com LH ou LI, tá bom? E aqui, olha, estude para o nosso ditado. Aqui tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e duas palavras, tá bom? Não é necessário fazer na cruzadinha, não. Cruzadinha foi apenas para ilustrar aqui, tá bom? Vocês vão completar com LH ou LI. Se tiverem alguma dúvida, consultem um dicionário, peçam ajuda aí ao pessoal de casa ou mesmo leiam as palavras, coloquem o LH, observa se vai ter sentido, se não tivesse, fica esquisito, coloca o LI e observa também, tá bom? Então, gente, hoje, nossa videoaula termina por aqui. Eu espero receber mais palavras, tá? Guardadinhas que eu recebi aqui para o nosso ditado, tá? Se na próxima videoaula já tiver um número bom, aí eu já marco o dia do ditado para vocês, tá? Porque no dia do ditado eu vou pedir para vocês enumerarem de um até não sei quantas palavras que vai ter, né? Vai ter, eu falei para vocês também assim, olha, vou pegar a palavra e o nome de quem mandou e vou falar assim, olha, essa palavra aqui é da Mariazinha, não tem Mariazinha aí na sala, só mesmo para eu não esquecer o nome de ninguém, tá bom? Eu aguardo receber as palavras, tá? Faça igual um colega de vocês que já me enviou. Eu deixo aqui, gente, um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Eu estou com muita saudade de vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Você sabia que Jesus te ama? Eu também amo vocês. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se juntos no caminho certo. e lembre-se e lembre-se Legenda Adriana Zanotto